Gente, olha quem voltou, olha quem voltou Depois de muito tempo, vocês sabem Cara, é muito difícil trazê-la de volta Vocês viram o tanto de tempo que ela ficou esgotada, tá? Então quem gostou, foram poucas unidades dela, né? Sim, sim Poucas unidades desse modelo, tá? Consegui 10 a mais Ó, conseguiu 10 a mais a Pathy Essa daqui é reposição de estoque, é a Nara Tá? Quem gosta, quem já conhece aí, quem roubou as nossas lives Sabe que a Nara é um dos modelos que faz mais sucesso, né? E é perfeita pra uso diário Quem gosta de cabelo cacheado, gente? Super indico pra primeira peça também, tá? Ela é uma peruca tradicional Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça E meninas, olha isso Ela é cor preto natural, tá? É uma peruca tradicional Lívia pra você jogar pra todos os lados Então você não precisa se prender Você pode usar o cabelo pro lado que você quiser Dá pra usar com volume, sem volume Porque ela é uma peruca de cabelo humano, tá? A Nara, pra quem não tá ligadinho aí, quem é nova aqui Seja muito bem-vinda, inclusive, se você for nova, tá? A Nara, ela é uma peruca tradicional de cabelo humano Vocês viram que eu só coloquei na cabeça e tá pronta, né? Ela é uma peruca bem prática de você usar no dia a dia Super natural também Não mostra nenhum tipo de costura Então você consegue jogar o cabelo pro lado se você quiser Sem problema nenhum, tá? E é reposição de estoque Nara, cabelo humano Ela custa R$500, tá? Nara, cabelo humano R$500, já tá disponível lá no site pra vocês comprarem Só correr lá pra vocês aproveitarem Que quem comprar a Nara Também leva com frete grátis pra todo lugar do Brasil, tá? Só correr pro site Pode parcelar no cartão de crédito 10x100 juros, tá bom? 10x100 juros, tá bom?